Top Enterprise fez uma pergunta polêmica aqui. Falo de Bragança Paulista. Queria saber o que vocês acham dos atletas que saíram da consultoria do Pacholoc. Posso dar a primeira observação aqui, Júlio? Pode. Então vamos lá. Primeira observação, porque o Júlio tem muito mais gabarito do que eu para falar isso. Então eu quero que o Júlio insere. Primeira observação. Eu tenho certeza que o Pacho vai entender isso normalmente quando o atleta tem o carinho, a educação e a gratidão de sentar antes e conversar com ele. Isso é importante. Pacho, vem cá. Pacho, seguinte. Queria agradecer por tudo que nós fizemos juntos. Afinal de contas, você esteve comigo e o Pacho já me treinou, já me preparou na competição que eu fui contra o Júlio. Ele é um cara extremamente atencioso, extremamente cuidadoso, extremamente preocupado. Então eu tenho certeza que ele foi atencioso com todos. Talvez não o quanto a pessoa gostaria. É isso. Porque cada um quer um nível de atenção, mas ele foi atencioso. Eu garanto para vocês. Garanto que ele foi. É dele, é do Pacho. Certo? Mas eu quero outros treinadores, eu quero outras experiências, eu quero outras escolas. Assim como o Rafa educadamente fez com o Cris Aceto. O Rafa chamou o Cris e falou assim, Cris, obrigado por tudo. Por todo aprendizado, por tudo que nós conquistamos aqui. Mas eu sinto que é o momento de eu construir novas experiências com um novo treinador. E o Cris falou, porra, beleza. E o Rafa voando na mão do Neil Hill. Agora, uma coisa é fato. Todo mundo ganha. Quando você vira e fala assim, ah, o Pacho treinava o fulano de graça. Calma, calma. Ninguém faz nada de graça no mundo e no universo do fitness. Porque é um trabalho. E não tem que fazer de graça mesmo. Quem o Pacho cuidava de graça, cuidava em troca do quê? Da audiência. O Pacho precisa disso. Ele precisa de bons atletas para gerar conteúdo no canal dele. Então pode ver que todos os atletas gravam para o canal dele. Para poder, quando esse atleta ganhar, reconhecer o trabalho do Pacho. Divulgar, agradecer para que o Pacho possa vender as consultorias para os atletas amadores. Então todos ganham. Então não existe negócio, ah, poxa, sacanagem com o Pacho. O Pacho fez de graça. Não, não, não fez de graça. O Pacho fez uma parceria. Aonde eu não cobro a consultoria, mas eu uso a sua imagem para a construção do meu projeto de consultoria com outros alunos. Gravando, postando você, mostrando que eu sou seu treinador. Legal? E terceiro, cada atleta tem o direito de fazer o que ele quiser. Fica ou não fica. E vocês não têm que achar ruim. Ah, então todo mundo está saindo do Pacho, o Pacho é ruim. Não, cara. Os caras estão saindo do Pacho e cada um tem um motivo. Mas eu posso garantir para você que o motivo não é técnico porque o Pacho é muito bom. Ele é um dos melhores, com certeza, da atualidade. Um dos melhores do mundo. Agora, tudo no mundo do fisiculturismo vira assunto. Então eu acho que terem saído ao mesmo tempo gerou essa repercussão que eu não concordo. Essa é a minha visão. Agora vocês vão ter uma visão de um cara muito mais importante. Um cara que já sentiu isso na pele. Sim. Que é o Julião. Que já tomou muito na cabeça por causa de atleta. Bom, o primeiro ponto é que para você construir um treinador de grande renome, assim como o Pacho Nock fez, o Pacho Nock é um dos melhores que eu já vi aqui no Brasil, indiscutivelmente. O que ele fez? Ele conseguiu juntar ali um plantel com os melhores atletas e mais organizados possíveis para poder ter esse crescimento como profissional. O que acontece? Existe um número muito grande de atletas e existe um problema de logística. Então o que tecnicamente acontece? Os que estão mais próximos conseguem manter um contato direto ali com o Pacho, principalmente os que trabalham na mesma empresa e alguns outros que moram ali pela região. Então o Pacho consegue ali administrar o treino de uma forma melhor do que esses outros atletas que estão mais afastados, que não tem tempo disponível para estar vindo ou que o Pacho não consegue atendê-lo dentro de uma realidade de tempo que os dois consigam conciliar. Um caso muito específico que eu posso falar aqui para vocês com muita clareza é o caso do Júlio Gorila. O que provavelmente aconteceu com o Júlio Gorila? Quando ele foi lá para Dubai para poder competir, eu convivo aí com os caras lá e eu sei como é que eles são. O Júlio Gorila teve um nível de atenção que ele jamais teve de um outro treinador aqui no Brasil e nenhum treinador aqui do Brasil vai conseguir dar o nível de atenção que os caras lá no Oriente Médio dão. Por quê? Porque os caras não saem da academia. Eles passam o dia inteiro na academia treinando atletas. E isso, para o Júlio Gorila, que estava ali do lado desse treinador, criou a mesma situação que o Pacho tem com os atletas que são próximos aqui dele. Além disso, uma estrutura melhor de treinamento, o Júlio Gorila estava treinando na Oxigem ou na Binos, que são as melhores academias que você pode ter lá no Dubai. acesso às melhores drogas. E é claro que isso foi fundamental para que ele trouxesse um físico mais evoluído nessa competição. Aliás, meu parabéns para o Gorila, que trouxe um físico incrível, para o Pacho, que fez todo o processo de preparação, e para o Jalim também, que foi o cara que ajudou ele na finalização. Os três têm mérito. O Gorila estava bem, cara. Parabéns, Gorila. O Gorila estava muito bem. Melhor físico da vida, velho. O que o Gorila decidiu foi muito mais relacionado ao tipo de vida que ele vai viver agora. Parece que o Júlio está indo embora do Brasil. Ele não está querendo voltar, ele está querendo morar lá. E posso falar? Não tem problema nenhum com isso. Está certo, ele está correndo atrás do futuro dele. Muito provavelmente ele já deve ter uma boa proposta para estar ali trabalhando dentro da academia, para estar ali recebendo um dinheiro. Foi bem recebido, então provavelmente ele teve um ótimo comportamento com a galera. Exato. E o que ele fala, aqui eu sou mais respeitado no Brasil, é que lá eles têm uma relação de irmandade, que é muito diferente com o que nós temos aqui no Brasil. A gente tem coleguismo. Mas irmãos, aqueles caras que são próximos, isso que você vê aqui, o Renato e o Maurício, o Renato e o Maurício... Lá é raro. Lá é normal, né, Julião? Lá isso é muito normal. E aqui é raro. Então, lá eles lutam mesmo por uma coisa mais que familiar. E o Júlio Gorila se sentiu abraçado por essa família. Como você também se sentiu, né, Julião? Exato. Eu tive a mesma sensação quando eu estive lá trabalhando com o Asker. Até hoje eu falo que o Asker é meu treinador, por mais que ele só participe da minha preparação quando eu vou competir. O Asker não faz nada durante todo esse processo que eu estou aqui, me preparando, treinando. Tudo é eu que faço. Então, eu só recorro a ele se realmente... Ó, eu vou competir. Eu preciso que você me direcione nesses últimos dois meses. É isso que ele faz. Mas a forma como ele trata o atleta é excepcionalmente diferente da forma que eles trabalham aqui com os atletas brasileiros. Então, o Pacho ali tem uma demanda muito grande de atletas. Tem alguns atletas que ele consegue dar uma atenção especial indo viajar. Até porque o Pacho teria que tirar dinheiro do bolso dele para poder fazer essas viagens. Então, é muito mais fácil quando é do mesmo patrocinador. É, então, o mesmo patrocinador, obviamente, banca passagem. Esse custo não sai do Pacho. E, geralmente, o que acontece? O atleta do outro lado também não tem aquela condição. Ó, vou pagar para você, vem comigo. Vem para cá para eu... Pode vir, as custas são todas pagas. Você tem hotel, você tem alimentação. O atleta não vai fazer isso. É difícil isso acontecer. Então, o que acontece? O Pacho fica limitado ali a estar recebendo informações via WhatsApp. Isso é bom? É. Se você não tem assessoria, melhor é. Agora, se você tem a chance de ter um treinador ali presente para te observar, frente a frente... Te treinar, treinar, treinar. Para te treinar, obviamente que isso leva vantagem. Quem não quer? O Edok fez a mesma coisa, foi treinar com o Arthur. Por quê? Porque é o cara carioca. Vai estar ali tomando conta do treino dele junto na academia. E é outro excelente treinador. Os dois... Arthur é bravo demais. Os dois conversaram, está tudo certo. O outro, PH, também resolveu começar com um treinador que mora lá perto da casa dele. Isso também ajuda ele nos treinos. Carlão. Carlão também, parece que agora vai começar... Estava aqui treinando com o Horst hoje. Exato. Está treinando com o Horst. Hoje não, ontem, acho. O Horst está ali atuando diariamente do lado dele. Então, quem que não quer ter um treinador do lado? Todo mundo. O tempo todo. Todo mundo quer, cara. Então, deixa os caras serem felizes. Deixa o Pacho trabalhar, que ele continua produzindo os melhores atletas no masculino. E nós vamos ficar felizes, porque o nosso papel aqui é apoiar a gente. Mandou bem. Ou seja, não cabe hate. Não cabe hate, para resumo. Não cabe hate nos atletas, porque o Pacho não fez nada de graça. O Pacho fez em troca de divulgação. Exato. Isso é um collab. E é muito importante, tanto para o Pacho, quanto para o atleta. O atleta não precisa gastar. E o Pacho utiliza a imagem do atleta no seu canal e nas suas redes sociais. Certo? Não cabe hate no Pacho. Por quê? Porque o atleta, ele escolheu pelo que é mais fácil para ele. Não foi uma inabilidade, uma incapacidade do Pacho em realizar um bom trabalho com o cara. Ele só quer, como o Júlio explicou, os atletas só querem o quê? Um cara dedicado a eles. E existe alguém a fim de fazer isso. Se você tivesse lugar do atleta, você também ia querer. Imagina. Avaliação por vídeo ou o cara todo dia treinando você? Se você é atleta, o que você vai querer? É óbvio que você quer o cara treinando você, pô. Você quer ganhar. E isso vai te ajudar a ganhar. Só isso. Foi só isso, gente.